Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. No município de Estrela, a agroindústria Estrelate é a primeira do Vale do Taquari a produzir o leite tipo A. Alunos de Medicina Veterinária da URGS conhecem o trabalho de extensão rural em visita à Casa da Emater na Expo Inter. 42ª Expo Inter encerra com crescimento de público e vendas. A produção de morango em bom princípio e uma receita de geleia de morango. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Para que um leite seja considerado do tipo A, não pode ser transportado cru, devendo ser pasteurizado e embalado na propriedade em que é produzido. Além disso, pode ser consumido de 5 a 7 dias após a pasteurização, desde que resfriado e armazenado corretamente. No município de Estrela, a agroindústria Estrelate é a primeira do Vale do Taquari a produzir esse tipo de leite. E nós fomos até lá conhecer esse trabalho de primeira qualidade. No município de Estrela, próximo ao Lajeado, a família Lenhardt se dedica à produção de leite há quase 50 anos. A nossa história começou desde 1971, quando o sogro e a sogra casaram, e ali eles começaram com uma vaquinha de leite, né? Depois foram comprando, adquirindo mais, plantavam alguma verdura, alguma coisa, e investiam dinheiro na granja. E assim foi crescendo. Em 98, quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente começou a fazer entrega de litrão casa em casa. Depois a gente adquiriu uma embaladeira para embalar o saquinho, fazer a entrega casa em casa, três vezes por semana. Depois, em 2007, quando o SIM de Estrela se estabeleceu, a gente resolveu se regularizar. E daí a gente fez mais investimentos e começou a produzir o leite, então, via fiscalização, via SIM. E há nove anos a gente começou a ter um trabalho de qualidade com leite, contratando veterinários somente para a qualidade do leite dentro da sala de ordenha. E ali a gente começou a evoluir essa qualidade do leite, e aos pouquinhos a gente foi melhorando, sempre melhorando. Então, ano passado, a gente, com o SUSAF agora, que pode vender para fora do município, a gente resolveu investir um pouco mais, fazer as reformas necessárias, comprar equipamentos necessários para se enquadrar dentro do SUSAF e, consequentemente, ganhar a certificação de leite tipo A. Porque como as nossas análises estão dentro dos padrões, para nós ficou mais era reforma e compra de equipamentos, né? E atualizar a embalagem do leite. Nós somos entre três irmãs e, desde pequena, eu acho que eu me destaco nessa área, assim, de produtora rural. Minhas irmãs foram estudar, mas trabalham fora e eu continuei aqui. Sempre gostei, gostei de capinar, gostei de me meter com os animais, né? Tirar leite, desde sempre assim. E daí, aos 15 anos, que nem comecei a namorar o Roberto, então, que veio da cidade, ele começou a ajudar aqui também. O pai, na época, primeiro tinha lá embaixo, na estrebaria, tirava leite, assim, com tarro e tal. E depois foi o leite B, né, pai? Foi um dos primeiros produtores a ter leite B, ele aqui, o vizinho. O pai sempre foi, assim, que nos ensinou a puxar a frente, a bater a cara e investir, ter coragem, né? Antes da consolidação da agroindústria, foram anos de entrega de leite diretamente ao consumidor. Começou quando meu namorado, então, veio, teve aquela ideia, ó, que tal a gente tentar agregar um valor? Assim, a gente vendia só o leite para a cooperativa, que tal a gente agregar? Como desde jovem, a gente sempre quis ter algo a mais, algo a mais. Vamos tentar arregadar um pouquinho mais. E assim a gente foi, então. Começamos a fazer a entrega em litrão, na época. E com isso foi surgindo a ideia, então, de abrir uma agroindústria, se legalizar, devido a essa coragem que a gente tem, essa vontade de querer empreender, de querer levar algo diferente para as pessoas. Então, a gente faz parte de todo o processo. Nós aqui, desde eu trato o leite para os terneirinhos, só eu que cuido, tiro o leite das vaquinhas, meu marido embala o leite, e só tem uma pessoa, então, que faz a entrega. Mas o resto do processo é todo familiar, então, a gente sabe o que está levando para a mesa das pessoas. Uma produção que é referência de qualidade. Aqui é a nossa sala de ordenha, que contém 10 conjuntos de extração automático. São 20 vacas que entram de vez. Cada vaca que entra, ela tem um chip, que toda vez que ela entrar, o número dela vai para o computador. E toda a produção dela, todo o histórico dela vai para o computador. A litragem, a temperatura que saiu o leite dela, se ela tem alguma diferença de temperatura no corpo, a gente já consegue avaliar se ela está doente ou não. E daqui o leite sai, então, canalizado, e vai para a agroindústria lá, refrigerar, pasteurizar, embalar. Após ordenhado, o leite estrelate é acondicionado num resfriador de leite e mantido à temperatura de 4 graus centígrados. Logo após, ele é transferido para o pasteurizador através desse equipamento. O equipamento traz o leite até o pasteurizador, onde é aquecido a uma temperatura entre 72 e 75 graus durante 16 segundos. Imediatamente, ele é refrigerado a 4 graus centígrados novamente, dando um choque térmico, onde se mantém todas as características do leite. Depois de pasteurizado e do choque térmico, o leite é transferido para este tanque, onde aguarda alguns minutos para ser embalado. Depois de embalado, o leite estrelate é mantido na câmara fria até o momento da entrega, em uma temperatura abaixo de 4 graus centígrados. O leite prontinho para ser entregue aos consumidores. Os produtores contam ainda com o acompanhamento de um médico veterinário, que realiza análises periódicas do leite. Hoje, a estrutura que a gente tem, a gente acabou fazendo laboratório para análises diárias do leite. Toda vez que tu embala o leite, tem que ser feita análise conforme a legislação. E agora são análises quinzenais que a gente tem que fazer em laboratórios credenciados pelo mapa. Que hoje a gente faz nossas análises na Univates. A qualidade a gente sempre já tinha, que nem a gente tem as análises mensais. Então, sempre foi um orgulho muito grande. Me lembro até que uma vez eu pedia para os técnicos das cooperativas, eu dizia, olha pessoal, me levem para algum lugar onde eu possa ter referência. Algum lugar que eu possa aprender, ter o diferencial, que tenha mais qualidade, que tenha mais limpeza e tal. Aí eles olhavam assim para mim, que nem seria aqui mais por perto. Então, tá, mas não tem? Vocês são um dos melhores. Então, vocês têm um leite de mais qualidade, né? Então, foi sempre um orgulho poder pensar em levar... Pessoas chegam aqui e dizem, bah, como vocês têm tudo bonito, tem, mantém. Tem um padrão no leite, né? Então, isso foi. Agora, dizer, ah, a gente ganhar a liberação, assim, no papel escrito, a certificação do leite tipo A, é o reconhecimento do trabalho que a gente tem, o empenho de cada dia, como dizer, tentar fazer, eu sempre procuro ter a vaca saudável para entregar o leite saudável. Aqui na Granja Lenhar, são 100 vacas em lactação que produzem 3 mil litros de leite ao dia. Desses, 600 litros são do tipo A, que é o leite pasteurizado e embalado aqui mesmo na propriedade. Basicamente, qualidades do leite. E essa qualidade representa o tipo A, termos uma contagem bacteriana inferior a 10 mil unidades e o tipo pasteurizado pode estar na indústria com uma unidade bacteriana de até 300 mil unidades. Então, o processo aqui na agroindústria deve permitir higiene e qualidade onde esse número de células seja inferior a 10 mil unidades. Para vocês terem uma ideia, hoje a nível de Rio Grande do Sul, nós temos conhecimento de apenas duas unidades agroindustriais que possuem essa qualidade de ter o leite tipo A. Ou seja, há uma necessidade de adequação de equipamento, de tecnologia agropecuária, de conhecimento veterinário, ou seja, todos os conhecimentos que a agroindústria vai adquirindo aos poucos dentro do seu processo de crescimento. E hoje nós já temos leite A aqui em Estrela. O supervisor do escritório regional da Emater de Lajeado explica ainda que, pelo fato da agroindústria produzir um leite em nível de excelência, o desafio da extensão rural não é trazer qualidade e conhecimento técnico para a produção, mas sim oportunizar novas formas de mercado para o leite tipo A. A agroindústria hoje precisa de mercados menores para colocar todo aquele leite que ela consegue beneficiar e empacotar aqui na agroindústria. Hoje, por exemplo, essa agroindústria ainda é vinculada a uma cooperativa agropecuária e de um montante de 2.600, 2.800 litros produzidos diariamente pelas mais de uma centena de vacas aqui existentes, 2.000 desses litros de leite ainda são entregues diretamente a granel para a cooperativa e vão se misturar com leite de menor qualidade. E, na verdade, todo esse processo de qualidade conseguido aqui na agroindústria, entre aspas, se perde dentro desse processamento. Então, o que nós conseguimos hoje? É apenas 600 ou 800 litros empacotados aqui e são colocados diretamente no mercado na forma de tipo A. Então, o desafio da extensão rural é auxiliar dentro desse processo de buscar mercados institucionais, o PA, a merenda escolar, a feira do agricultor, pequenos mercados no sentido de viabilizar a comercialização não só desses 600 litros, mas dos 3.000 que são produzidos aqui. Outro cuidado dos produtores é com o bem-estar animal. As vacas ganham massagens com esse coçador. Além disso, contam com o ventilador e aspersores, que são esses chuveirinhos que refrescam os animais quando as temperaturas estão elevadas. E as camas são de borracha e serragem, tudo para o conforto das vacas. Eu sempre penso, eu não estou tirando só um leite, sabe? Eu estou levando alimento para as pessoas. Então, eu estou levando saúde. Ela vai tomar no café da manhã todo dia. São bebês que tomam, que nem um hospital, pegam o nosso leite. Então, eu preciso cuidar. Já tem essa mentalidade de produzir alimento. Não somente, ah, eu vou tirar o leite da vaca. Não, a gente produz um alimento para outras pessoas, né? E para nós também, porque a gente também é consumidor, vamos dizer assim, né? O casal Roberto e Eliana estão dando continuidade ao trabalho que começou com os pais dela, há quase cinco décadas. Um orgulho para o seu Pedro. Até hoje, quase todo dia, aquela desse, pelo menos, uma das três filhas, né? Continuou o ramo que a gente começou, com uma vaquinha, né? Foi indo, foi indo, e a parte dos calpões, né? Tudo a gente construiu, investiu tudo para sempre continuar, né? Então, para mim, isso foi uma grande honra, né? Porque senão estaria tudo parado hoje, né? Porque eu não teria mais condições, né? Quando o senhor começou, imaginava isso tudo aqui agora? Não, para dizer a verdade, a gente tinha assim uma meta, olha... Se até o fim da vida eu chegar, ter uns 15 carteras e mais uma vaquinha a mais, já está ótimo, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu bem mais do que a gente sonhava, né? Também não adianta só valor em bens, né? Que manda, né? Mas a família, né? Arroz em casca, saco de 50 quilos, 43 reais e 23 centavos, aumento de 0,72%. Feijão, saco de 60 quilos, 136 reais e 76 centavos, aumento de 0,65%. Milho, saco de 60 quilos, 32 reais e 68 centavos, aumento de 0,37%. Soja, saco de 60 quilos, 77 reais e 62 centavos, aumento de 1,42%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, 26 reais e 97 centavos, aumento de 1,39%. Trigo, saco de 60 quilos, 41 reais e 45 centavos, queda de 0,34%. Depois do intervalo, alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul conhecem o trabalho de extensão rural em visita à Casa da Emater na Expo Inter. Nós já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho